Estamos de volta com o programa da comunidade e neste mês Sazon vai fazer a alegria da criançada e premiar seu filho com um carro elétrico. Para concorrer é fácil, basta enviar uma foto criativa com o seu prato preferido feito com o Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um super carro elétrico. Preste atenção, faz o prato, reúne a família e coloca a Sazon lá porque Sazon tem que aparecer na foto, viu? E tem mais, toda semana a gente vai continuar premiando com uma cesta com itens de aginomoto para você que tem do outro lado. A melhor foto da semana ganha uma super cesta com os 11 temperos Sazon, com os 11 sabores de tempero Sazon. Então tem que continuar mandando a foto toda semana e no fim do mês um carro elétrico para o filhão. Sazon, pode variar, pode repetir. Pode variar, pode repetir e ainda ganha carro no final. Só com Sazon isso tudo, né? Olha só, gente, são 11 horas e 36 minutos. A Polícia Civil, mais uma vez, faz uma série de prisões na Operação Grito dos Inocentes, que dessa vez foi lá na Colônia Antônio Aleixo. O nosso querido Fred Rocha está lá e vai trazer informações sobre esse balanço da Operação Grito dos Inocentes da Polícia. Adoro essas operações, que a gente já vê logo um resultado enorme. Fred Rocha, conta pra gente. Fred. Pois é, olha, muito bom estar acompanhando o programa agora. Bom dia a todos. Hoje pela manhã, a Polícia Civil deflagrou a Operação Grito dos Inocentes. Na verdade, a continuação desta operação que começou lá no dia 2 de setembro, que tem por objetivo conscientizar contra os crimes, contra adolescentes, crianças, mulheres e idosos. Esta operação foi deflagrada aqui na Zona Sul da capital. Nós estamos aqui na primeira seccional sul. Agora há pouco, a polícia apresentou 29 presos, pessoas que tiveram aí cumpridos os mandados de prisão e também seis adolescentes que foram apreendidos, todos com envolvimento aí desses crimes. Eu vou conversar agora com a coordenadora dessa operação, que é a Priscila Costa. Vocês começaram no dia 2 de setembro, fizeram ali uma ação junto às escolas e hoje foi dado continuidade a isso? Isso. O lançamento dessa ação, dessa operação, foi no dia 2. Nós fizemos em quatro zonas, mas agora nós resolvemos trazer para a Zona Sul. Na primeira parte, no lançamento, foi Zona Centro-Sul, Centro-Oeste, Norte e Leste. E por nós já termos realizado esse trabalho com as escolas, no Caravana da Cidadania, nas escolas e comunidades na Zona Sul, nós voltamos para a Zona Sul também com essa operação para fazer uma conscientização da sociedade em relação à violência envolvendo mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Mas em decorrência do grande número de denúncias, nós ampliamos também para o cumprimento de mandados em relação ao tráfico de drogas. Esta operação deve continuar aqui na capital? De que forma vocês vão trabalhar a partir de agora, já que vocês tiraram tantas pessoas de circulação que estavam aí com processos em andamento? Pessoas de alta periculosidade, né? Qual que vai ser a próxima ação da Polícia Civil em relação a esta operação? Essa é a iniciativa da Polícia Civil, do doutor Francisco Sobrinho, que é o nosso delegado-geral. O planejamento dele é que a próxima zona seja a Zona Norte, mas a gente ainda também está fazendo um levantamento em relação a isso. Logo após todo esse planejamento, nós estaremos divulgando onde será o próximo grito dos inocentes, mas o planejamento realmente é para a Zona Norte. A gente vem com um trabalho de conscientização na parte social e orientação, onde nós realizamos panfletagem e nós trazemos informações à sociedade em relação a esses crimes. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Na verdade, várias delegacias especializadas estavam trabalhando nesta operação, no objetivo de tirar aí essas pessoas de circulação, por isso até que houve esse número expressivo até de pessoas apresentadas. Nós temos 35 pessoas apresentadas entre os mandatos de prisão que foram cumpridos e também os adolescentes apreendidos. Esta operação, inclusive, teve o apoio do Grupo Fera, né, que deu o total apoio aí nesta operação. Como é que foi a participação do Grupo Fera nesta operação? O Grupo Fera, mais uma vez, ele vem com apoio especializado, além de ser o coordenador do Grupo Fera, na operação, sou o coordenador operacional. Nosso apoio, ele vem no sentido de somar as delegacias especializadas, somar a delegacia seccional e aos distritos da seccional sul, para um quantitativo suficiente para que os mandatos pudessem ser cumpridos todos de uma só vez e garantir a segurança da operação. Nós temos informações em alguns casos que são na periculosidade mais elevada, como os crimes de homicídio, latrocínio, por exemplo, mas não houve reação armada, pode-se considerar que a operação ocorreu dentro da normalidade. Ok, muito obrigado pelas suas informações. A previsão agora é de que esta operação aconteça ainda este ano na zona norte aqui da capital. Daqui a pouco eu vou voltar mais uma vez aqui da delegacia primeira seccional sul, na Colônia Oliveira Machado, para falar de um outro caso também apresentado pela polícia. Marcia Lasmal, volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha, que hoje está lá acompanhando todas essas apresentações. Foram 35 pessoas presas. 35, gente! É um número enorme de pessoas que agride o menor, agride a mulher, agride o idoso e agora trafica também nas escolas, que é para pegar a criança naquele momento em que ela tem mais fragilidade. Para pegar o adolescente naquele momento em que ele está chato, porque é o momento da puberdade, não sabe o que vai fazer da vida. Aí pega um espertinho que se faz passar por amigo e engana aquele adolescente e está aí. Pega uma pessoa que pode ficar adicta a vida inteira. É por isso que essa operação é tão importante. É justamente trabalhar essas pessoas e evitar que essas pessoas tenham acesso às nossas crianças. Porque o tráfico de drogas é uma desgraça para a sociedade e que deixa uma família prejudicada e sofrida a vida inteira, a vida das pessoas todas. É muito bom que se diga isso. Não acaba por aqui não? A gente também tem mais ronda policial no programa da comunidade. A gente vai trazer para você um homem que foi preso, suspeito de ter roubado um micro-ônibus no centro da cidade. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela do programa é o Danilo Alves. Para você, Danilo. Isso mesmo. Adalto de Medeiros Cirino, de 24 anos, foi preso e apresentado aqui no primeiro distrito integrado de polícia. Ele é suspeito de ter roubado da frente da casa de um motorista um micro-ônibus de uma empresa de transportes. Por volta das 5h30, o motorista saiu para trabalhar e quando viu na garagem de casa, o veículo não estava mais no local. Foi então que ele acionou a polícia militar. Quando eu cheguei lá, olhei o carro, o carro não estava lá. Eu entrei em pânico. E depois disso, como é que foi? Acionei a empresa, a empresa acionou o GPS e eu fui com o telefone de moto, né, atrás. Aí a gente conseguiu identificar o veículo, mas depois de muita peleja. Foi então que os policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária e da 21ª foram atrás do veículo e encontraram na Rua dos Andradas, no centro da capital. O suspeito foi encontrado sozinho e sob efeito de drogas e também bebida alcoólica. Ele contou uma história, uma versão para a polícia sobre o porquê havia dirigido o veículo. Na realidade, ele inventou uma história bem mirabolante, né? Segundo mesmo, um homossexual quem havia efetuado o roubo e ido até na casa dele apanhá-lo para terem relações sexuais dentro do veículo, né? O que realmente não procede, já visto aqui, não tem nenhum indício de outra pessoa dentro do veículo. É só ele mesmo que estava no veículo. Agora, Adalto está aqui no 1º Distrito Integral de Polícia e deve ser encaminhado até a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, Danilo Alves, para o programa Agora. Rapaz, o pessoal aqui até riu. Todo mundo riu aqui. Rio Baixinho, riu Carlinhos e riu Rui, que mal fala e ainda riu. Que história, né? É muita droga na cabeça de uma pessoa como essa, para achar que vai enganar a polícia dizendo que um homossexual... Aí mente. Mente, mente feio. E é uma mentira que não tem nem indício de a gente dizer, poxa, pode ser verdade. Não, não é. É a mais pura mentira. Pegou o ônibus, foi até a casa dele para eles terem um relacionamento lá, fazer amor lá, fazer amizade e tal, lá dentro do ônibus. Ah, pelo amor de Deus. O fato é que ele... Isso é droga, gente. Infelizmente, isso é a droga. Droga e bebida. Que fizeram isso com ele aí. A droga e a bebida. É uma tristeza a gente ver uma pessoa sofrida, doente, porque alcoólico e adicto são pessoas que têm uma doença e nessas condições, inventando uma história dessa, ainda vai preso porque cometeu um furto. É o que eu sempre digo. A droga, ela desencaminha todo mundo e faz com que pessoas que a gente menos espera cometam crimes abomináveis. São filhos batendo em mães e pais, netos ameaçando avós e avós. Ou seja, é uma tristeza. Droga é isso. Droga é uma tristeza. A gente segue ainda com outra informação para você que tem do outro lado. Dessa vez não tem nada a ver com a droga, dessa vez tem a ver mesmo com a doença da cabeça. Uma consulta médica virou caso de polícia aqui na capital. Uma mulher denunciou um ginecologista por estupro. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é a Priscila Gama. Priscila. É isso mesmo. O caso chegou até a polícia nessa terça-feira. Em depoimento, a vítima disse que teria sido abusada sexualmente durante uma consulta ginecológica em uma clínica particular aqui na capital. A paciente se queixou de útero baixo para o ginecologista, se submeteu a exames e teria sido nessa hora que o ato foi consumado. Ela chegou para fazer o exame. Depois do exame, ela reclamou para o médico que ela estava sentindo o útero dela baixo. E o médico falou que iria ensiná-la a realizar o exame. Ela, deitada na cadeira ginecológica, aguardou o médico quando ele já virou a direção dela com as calças baixas, com o preservativo já utilizado. E segurando os braços dela, cometeu o ato sexual, a conjunção carnal, realizando estupro contra a vítima. A polícia não divulgou os nomes da paciente, do médico, nem da clínica. Mas a vítima fez exame de conjunção carnal no Instituto Médico Legal. Outros materiais apreendidos na clínica também devem ajudar na investigação. No lado externo, já de acesso comum ao público, foi encontrado todo o lixo. Daquele dia da clínica, junto com a secretária do médico, realizamos a busca nesse lixo. Encontramos cinco preservativos, um deles com líquido branco, vistoso, e alguns papéis toalhas um pouco molhados, umbecidos. Recolhemos esses objetos e encaminhamos para a perícia criminal no mesmo dia. O Conselho Regional de Medicina também deve abrir uma sindicância para apurar a conduta do médico. Nesse caso, o Conselho irá abrir uma sindicância, apurar os fatos, e se constatado realmente que o médico cometeu esse delito, aí a sindicância se abriu para processo, e no processo, dependendo do entendimento dos conselheiros, que vão fazer o julgamento. Se for comprovado que houve crime, o ginecologista deve ser indiciado por estupro, será advertido pelo Conselho de Médicos e até mesmo ter o registro cassado. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila Gama. A pessoa tem que ser muito doente, né? E principalmente, achar que hoje, em pleno século XXI, a mulher vai se calar. Aí ele vai alegar que dentro do consultório médico é um lugar privado, é um lugar privativo, que ela não tem provas. Você viu a cautela do delegado, quando disse que encontrou o preservativo com um líquido viscoso. Ele foi muito, ele se acautelou, porque ele não podia dizer que ali era sêmen, né? Que era esperma. Mas quem vai apurar isso aí tudo é o IML, por meio de laudo técnico. E detalhe, dá para recolher DNA desse preservativo? Depende de onde ele estava. Mas eu tenho a impressão que dá. Não quero ser aqui leviana e nem me antecipar aqui as informações, mas os médicos, peritos, né? A própria polícia civil, por meio de uma série de meios de levantamento de prova, de apuração do delito, vai chegar a uma conclusão óbvia. E principalmente, vai dizer se aquele homem, aquele médico, realmente traiu a confiança da paciente durante um atendimento médico e realmente a estuprou. Agora, muito complicado uma mulher sair de um consultório dizendo ter sido estuprada e não ser verdade. Tudo isso vai ser investigado, obviamente. A polícia foi muito cautelosa quando conversou com a Priscila Gama, mas eu tenho certeza absoluta que eles vão chegar a uma conclusão óbvia. E principalmente o CRM, um órgão que a gente tem que respeitar, porque é um órgão que realmente trabalha ali. Há muito tempo que o CRM não é corporativista. Há muito tempo todo mundo reclama que o CRM é corporativista. Não é. Nenhum colega de trabalho vai ver o seu par, aquela pessoa que também é profissional, cometendo o crime e vai passar a mão na cabeça dele. Nenhum conselho de classe faz isso, nem OAB e muito menos Conselho Regional de Medicina. Então é importante que a gente tenha essa responsabilidade quando a gente vai falar de algum órgão público e principalmente órgão que cobra conduta regrada e dentro da lei. Ok? Vamos lá, gente. Você que tem dentro lá, vamos mudar de assunto, né? Reguinte, credo de ti. Hoje a gente tem Teixaria do Almirante. É para pegar aqui mesmo, é, Rui? Posso levantar, Rui? Não. Está todo mundo dizendo para não levantar. Teixaria do Almirante lá com o Sidney. Porque fim de semana, sábado e domingo, são dias em que você pode comer e deve comer muito peixe, porque peixe faz bem a saúde, minha gente. Ontem teve Carol Beauty Center. E é claro que a gente já está com a ganhadora do Carol Beauty Center aqui. Vem para cá. Loura, hein? Ela é loura. Tu é loura ou só tem umas luzes aí, Sinara? Tudo bom, Sinara? Tudo bom. Estava em casa com quem? Eu estava com meu pai, minha mãe. Beijo para o meu pai, para a minha mãe. Beijo, beijo pai. Ali não. Ali é só o retorno, ali, ó. Vai lá, manda beijo para eles, vai. Beijo pai, beijo mãe. Tem filhos? Não. Não tem filhos? Não. Isso aqui é do meu time, hein, gente? Ah, Sinara acertou. Falou direitinho. Como é que é que tu falou? Carol Beauty Center. Cadê o negócio da Carol, mano? Para dar para ela? Cadê, mãe? Vai, diz aí. Carol Beauty Center. Porque lugar de mulher bonita tem nome certo. Tem nome e endereço certo. Tem nome e endereço certo. Show! Espera aí, tá? Fica aí. Vai apresentando aí rapidinho, Sinara. Vai, enquanto eu vou procurar. Achei! Está aqui, ó. Achei. Pronto. Está aqui. Está aqui o vale-presente da Sinara. Carol linda, que a Carol é a loura mais linda dessa cidade. Tu sabe, né, Sinara? Tu já viu a Carol aqui no programa? Já. Carol é linda. Vai fazer isso no teu cabelo. Tu quer ficar mais loura? Vai para quem esse vale-presente? Para mim mesmo. Vai para ti mesmo? É. Não vai dar para ninguém, né? É para ti mesmo, né? Tu vai ficar mais loura? Sim. Tu quer fazer aquele platinado? Não. Muito não. Muito platinado. Aquele que fica com fundo escuro e louro assim na ponta? Eu adoro aquele louro. Ah, se eu pudesse. Mas não posso. Mas a Sinara pode. E a Sinara vai lá com a Carol para poder fazer o super louro. Está aqui, Sinara? Obrigada. Muito show. Segura aí, Sinara. Sinara, tu gosta de peixe? Gosto. Tu gosta de peixe? Mas calma, né, Sinara? Um prêmio de cada vez, né? Não vai ganhar outro não. Segura assim de frente e pronto, para aparecer. Fim de semana tem peixaria do Almirante. Quando eu ligar para você, você não vai dizer alô. Você vai dizer peixaria do Almirante. Um vale-almoço para duas pessoas. Não mandem pelo WhatsApp, gente. Tem que ligar 3307-3951-3307-3952. Fica ligado o nosso agora premiado de hoje, porque fim de semana é bom, é com peixe. Com peixe e com música. A gente tem Ângelo e Ângel. Essa sim é a Uber, gente, que eu falei o nome da música errada na outra vez. Eu disse errado o nome da música, porque se eu não disser alguma coisa errada, se não fizer alguma coisa errada desse programa, não sou eu. Agora sim é Uber, né? Vai lá, só na caixa, meninos. Pode falar, sei que você não tá ligando à toa. E o seu relacionamento com outra pessoa não tá indo bem. E aí que você vem, bateu saudade e quer ficar comigo. Eu sei que vai dizer, ô, sumido, tá querendo me ver. Me escuta, eu tenho uma desculpa pra ir buscar você. Fala que eu sou o Uber e ele vai acreditar. Eu tô quase na porta, pode vir me encontrar. Não é errado se você me quer e eu te quero. Fala que eu sou o Uber e ele vai acreditar. E essa noite a gente faz amor sem parar. Isso não é errado se eu te quero. Eu vou chegar no carro preto, placa final 4-0. E aí que você vem Pra ter saudade e quer ficar comigo Eu sei que vai dizer Oh, sumido Tá querendo me ver Me escuta, eu tenho uma desculpa Pra ir buscar você Fala que eu sou o Uber E ele vai acreditar Eu tô quase na porta, pode vir me encontrar Não é errado se você me quer e eu te quero Fala que eu sou o Uber E ele vai acreditar E essa noite a gente faz amor sem parar Isso não é errado se eu te quero Eu vou chegar no carro preto Placa final 4-0 Eu vou chegar no carro preto Placa final 4-0 Eu vou chegar no carro preto Obrigado.